Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser Para, 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 para tudo Porque em dia de aniversário de Daniel Leitão Sim, pronto, sim, sim Temos um Seja especial Um Seja Muito bom Deixa o que o Daniel quiser, que o Daniel quiser Cantamos os parábens a você Pois é, Daniel Fizeram o livro, fizeram o livro E o trabalhão que isto deu Imagina Mas para ficar tão lindo, não é? Bem, juntámos à festa pessoas que fizeram parte deste teu ano Daniel, não somos nós Não é, Joana Não são os teus filhos Vê lá se reconheces Sim Esta amiga querida Olá, queridas amizades Olhem eu aqui Nesta praia linda, maravilhosa Vim à procura do famoso tubarão Tubarão, Daniel Leitão Há anos hoje E eu vim à procura dele Porque quando o encontrar Nós vamos festejar Vamos beber uma champanhota E deitar no Sprite ao mar Beijos Que maravilha Uma champanhota na praia Bom, mas depois da candidata procurar na praia A Guida Saiu da casa de banho da prima E enfiou-se na tua Alô, malta Desta vez estamos na casa de banho Do Daniel Leitão Temos aqui várias toalhas Isto é uma green flag gigante Porque a ver pela qualidade Isto parece muito Toalhas torres novas Frases motivacionais Começando aqui pelo Sou lindo Que pisa ali um bocado a red flag Porque não podemos deixar de ser humildes Ok Inteligente Alto e engraçado Não vou comentar Motivação Que o Benfica vai ser campeão Vou considerar isto uma green flag Porque motivação é sempre bom E depois aqui Eu diria que é a dentadura do Daniel Não vou considerar isto uma red flag Porque estar nos 40 E já a utilizar a dentadura É questionável E lógico que avaliou esta casa de banho Não avaliou num amarelo Nem green Nem red Um grande mesmo Terá bem para ti, Daniel Obrigado, Marília Atenção, não havia pilhas Na minha casa de banho Não Não, não Vá lá Mas havia frases Muitas sinais Muito manifesting E olha, isto está tudo em vídeo também Isto são vídeos que estas pessoas fizeram Para as suas redes Olha, havendo o espaço a mais no espelho Onde tens estas frases A psicóloga Vera Melo Deixa mais umas sugestões De frases inspiracionais Olá, Daniel Hoje, no teu dia de aniversário Não podia, como é óbvio Não te mandar uma mensagem De feliz aniversário Apelilaste-me de A psicóloga Que faz frases bonitas Para o Instagram Então, aquilo que eu fiz Criaram duas frases Especialmente para ti Se tiveres que falar mal de mim Por favor Exagera Sabes Eu gosto mesmo É de causar impacto A segunda Custa Zero euros Ser boa pessoa Por isso Esforça-se para dar Beijinhos Em um dia feliz Escusavas de ter ouvido esta É pá, mas eu sou muito boa pessoa Pois é Tenho amigos que até dizem que sim Exato Eu também sou muito impactante Reparem Cada vez que piso uma pessoa Estou dizendo sempre Pá, queixo-se imenso Daniel, não precisas de justificar Não, não desfiques Estás muito nervoso Ficaste nervoso Muito nervoso Olha, mas sabes o que é que não podia faltar aqui? Os despertadores da Cátia Bom dia, Daniel Leitão Bom dia, Daniel Leitão Muitos parabéns Tudo de bom Seja extremamente feliz Ó pá, tão querido Obrigada Cátia E finalmente chegámos à parte melhor Que é a parte dos presentinhos Olha o que a Joaninha tem para ti Hoje é o aniversário do nosso Danielzinho Leitão E eu não podia deixar este momento em branco Porque eu acho que qualquer pessoa merece um miminho Uma bochechinha para cima Uma papadinha para fora E não há nada melhor do que na Proejozinha Claro Portanto, Daniel Parabénsíssimo Esperamos por ti Para fazeres assim uns retestezinhos Assim uns pampezinhos E uns brilhinhos Beijos A Proejo espera-te Que maravilha Muito obrigada, Joana Ela está-se a meter por caminhos apertados Que ela depois não tem tempo para lidar com mais ninguém Generosa Mas muito generosa a Joana, não é? É verdade Eu acho que depois disto tudo Estás pronto para outra festa Regras que o Daniel Leitão tem de cumprir Para poder vir ao meu casamento Primeiro, tens obviamente de aceitar fazer o papel de polícia do Pantone E garantir que ninguém fica, nem permanece Se aparecer de branco E claro que temos de incluir também os derivados Portanto, aquilo que é o gordo natural O leite magro Principalmente um queijinho fresco Segundo, tens de trazer o Nicolau e o Xavier Aliás, se não estivesse a pensar trazê-los contigo Nem vale a pena aparecer Até porque eu tenho a certeza absoluta Que eles não vão interromper a minha primeira dança Porque são extremamente educados Por último e também muito importante Tens de aprender a dizer o nome do noivo Como ele é um gril até dá um desconto Mas não é benzo nem bento E sim benzo Isto em bom português Porque a verdade é que em honger se diz benze Ah, e Daniel Seria o maior dos privilégios Ter alguém de profissionalismo tal Capaz de pôr todos os meus convidados a rir Depois de terem de cumprir Tanta regra Isto, claro Se o teu plus one for a Joana Marques Beijinho Para a Joana Depois de não estar operativa Portanto, só podes ir se levar a Joana Marques A Joana e os filhos Há sempre uma hipatismo e um fim Olha, parabéns Daniel Muito parabéns Muito obrigado E a vocês por todo este trabalho E também às pessoas por terem esta paciência Agradecemos a participação de toda a gente Na verdade Para lidarem com estas palermites Também nós fazemos aqui todos os dias E pelo fair play Mas esquecemos, foi do bolo Perdoa-nos Mas hoje Ai que maravilha Obrigado à Eva, à Joana, à Cátia À Vera, à Margarida, à Cândida O João, à Catarina Que tiveram muito trabalho A recolher estes depoimentos Muitos parabéns Podem ir enviando os parabéns ao nosso Daniel E atenção, isto está tudo em vídeo Todas elas fizeram vídeos para as suas redes Eu parei que a Eva estava sem maquiar Enquanto estava aqui Claro, claro Este é uma coisa séria